Oi galera, bem-vindos ao canal. Eu estou hoje de cara limpa, cabelo assim, tô bem dona de casa mesmo, não tem roupa especial, não tem maquiagem, não tem batom, não tem cabelo arrumado, não tem nada, porque hoje eu decidi fazer esse vídeo assim, em última hora. Minha família tá visitando, veio da Alemanha, pra nos visitar aqui, a minha família, as crianças, e ele teve que ir para, como se fala, fazer um exercício no mato, e lá não tem cozinha, não tem nenhum lugar pra cozinhar, então ele não conseguiu trazer a comida e levar pra casa, então ele teve que comer os MREs, que é meal ready to eat, são refeições prontas pra comer. Aqui dentro tem, alguns vêm com uma refeição completa, no caso, aperitivo, prato principal, sobremesa, e vem com uma caixinha que você meio que quebra, entorta, e ela faz uma reação química que aquece, e você coloca dentro de onde a comida tá, e a comida fica quente, no caso, pronta pra você comer. Então, ele como tava lá nesse mato, ele resolveu trazer pra gente alguns pra gente comer, pra gente saber o que que ele passa quando ele vai pro mato. Então, existem várias pessoas, vários vídeos aí no YouTube, e vários amigos nossos que já comeram isso aqui, que falam que é horrível. Então, vamos ver se realmente é horrível. Eu nunca comi nesses anos todos, eu nunca comi e nunca trouxe pra casa, porque, realmente, ele diz que é muito ruim, é mesmo pra casas de emergência, porque não tem outra coisa pra comer. Mas eu vou mostrar pra vocês como que é preparado isso aqui, pra ficar realmente pronto pra comer, e vamos ver a reação de todo mundo, né, que todo mundo vai comer. Então, vamos ver a reação de todo mundo, se é bom, se é ruim, se o povo tá exagerando. Eu vou ser sincera, eu tenho expectativas muito baixas pra isso aqui, eu acho que eu não vou conseguir comer até o final, porque, geralmente, espaguete aqui em lata é horrível, e eu imagino que seja um gosto muito similar. Mas, vamos lá! Então, vamos lá! Aqui tá escrito pra abrir, né? Então, tá escrito pra coisar, mas a gente vai usar a faca, a tesoura, porque somos dentes. Isso aqui é o que vem dentro da embalagem, né? Vamos lá, eu vou mostrar aqui individualmente. Isso aqui é a comida, né, o ravioli, o ravioli, beef ravioli in meat sauce, com molho de carne. O que que é esse aqui? Muffin de chocolate com banana. Cadê? Muffin de chocolate com banana. Um pau de bife tariaki, caso bife, né? Mas eu não sei de que que é. É um pau, tá aqui um pau. Acho que é um negócio pra você molder. Suco de laranja, que suco de laranja é só adicionar água. Queijo, no caso, cream cheese, né? Filadélfia, eu acho. Não, é de cheddar. Então, é tipo um creme de queijo. Uma colher pra comer, misturar tudo. Aqui é pra fazer a bebida, né? No caso, você coloca o pozinho aqui dentro. Mas ele faz, isso aqui é pra fazer a bebida quente. Então, eu imagino que seja isso aqui. Então, eu acho que isso aqui é o café. No caso, um negócio de café. Qualquer coisa eu pergunto aqui. Ah, ele falou que são toalhinhas úmidas pra lavar a mão. Toalhinha pra secar a mão. Sal, açúcar. E umas pastilhas de pimenta, caso você esteja com mau hábito depois de comer. Aí, isso aqui eu acho que é o que realmente esquenta. Tá aqui, explicando como que esquenta. Aí, dá pra ver aqui atrás essa parte que é o que usa, né? Esquenta. Aham, que esquenta, mas eu não sei como que usa isso aqui. Vai ter que rolar uma pausa aqui pra nós ler. Porque senão eu vou tocar fogo nisso aqui. Pão. Um pãozinho, uma tostinha, eu acho. Um molhinho picante. Hot sauce. E a caixinha pra colocar dentro. E eu fecho aqui, né? Porque nós estamos seguindo a instrução. Então, vamos ver aqui. Então, você abre aqui. Tem uma blanda que diz, aqui. Tem uma blanda que diz, aqui. Aqui você vai. Eu tenho a sua bolsa. Tem uma blanda que diz, aqui. Tem uma blanda que diz, aqui. Não? Ele já falou, já tá ficando quente Vou botar a mão aqui, nessa parte aqui Já dá pra sentir, então vamos fazer o suco Abre aqui Então abre aqui Vai aqui, o tang Meu que suco Aqui, a gente vai aqui Opa Aí fecha aqui Bem selado, pra não vazar Mas provavelmente alguma coisa vai vazar Porque é eu, né? A bebida está pronta Como você faz o resto da coisa Vamos abrir isso aqui Com a pesoura Que é um pão de dariaque É um pãozinho De mastigar Parece um negócio de cachorro Eu não como isso, então A torradinha Um pãozinho Vamos abrir aqui o pãozinho É tipo uma tiabata Um pãozinho Uma tosse Tem um cheiro de Massa de pão Quando você faz massa de pão em casa E ele tá fermentando O caça tá crescendo ainda Não tá cozido Parece que é uma peixe de avião Parece pão Parece pão de avião Mas Má vagabundo Aqui tem a sobremesa Que é um Essa cara já fala tudo É meio gorduroso, né? É o muffin que tá se quebrando É um muffin Muffin Tem cheiro de banana E chocolate O que é Tá escrito na embalagem, né? Que é Banana com chocolate Vamos ver Se esse trabalho todo De tirar essas Bagaça toda De De Esses potes Valeu a pena Então fica aí Pra conferir Tem um cheiro estranho Isso aqui Cheiro de química Agora vocês vão conhecer A minha mãe Minha mãe Marta de cruzes Hello Mãe, esse é o Bife de ravioli Dá like, hein? Deixa um like Pra minha mãe Esse é o Bife de ravioli Com molho de carne Ok Vamos lá Sincera Sincera Um pouco sem sal Nada do que a gente fazer Nada Do que fazer natural, né? No ravioli Mas Tá provado Dá pra comer no meio de mato? Dá pra comer Ah, sim Com certeza Com certeza Coxa de ravioli De lata Isso Aquele ravioli de lata Que você abre Coloca no prato E bota no micro-ondas Fufu Agora é você Então o pão Eu não vou comer Então o pão eu não vou comer Quase enfiou a cabeça Enfiou a cabeça Tem que lavar os cabelos Olha aqui Olha aqui Não é mal Não tá mal Só que não ia comer isso assim No dia a dia Só no mato Só no mato Só no mato mesmo Ah, agora não Vou tentar ver se não tem queimar Mas eu acho que não vai acontecer Eu acho que eu ganho queimar Porque eu, né? E eu bequenco Tá indo bau Dá pra ver o bau Vamos tentar essas bagaças Vai me dar um piriri Comida enlatada Não, não, não Espera aí o que? Acho que eu vou pegar um saco Ai gente, não tem nem o que dizer disso aqui Não tá Ravioli dá pra comer Na pressa sim, dá pra você sentar e comer Mas esse aqui Cadê essa? Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? Alguém gostou Alguém gostou Já experimentei isso aqui? Eu gostei desse Esse é doce Um, dois, três Pra quem é fã de doce Esse tá bom E esse aqui É um muffin de chocolate com banana Muito bom esse Muito bom esse Esse eu gostei Banana então Que isso é igual a macaco Adoro É bom Mas tá meio seco Foi o gosto Chocolate e banana Mas meio seco Ela já tá meio desanimada Ela tá meio desanimada É que eu quero comer o rapiônio ali É que eu quero comer o rapiônio ali O pão tá meio duro Parece uma tiabata passada Parece suco de tangue Só que colocou muita água Meus comentários finais são de que É meio bosta A comida A comida não é muito legal Mas Eu acho que Não tem outra coisa Mas quando você não tem outra coisa Acho que Não é Tipo Entre passar fome E comer isso É melhor comer isso É uma refeição completa Dentro de um pacotinho Não precisa de Levar copo Não precisa levar prato Dá pra comer Nessas bagaça aí Mas Não é bom Então Então é isso galera Não esquece de deixar o like Não esquece De se inscrever no canal É muitíssimo importante E de compartilhar esse vídeo Se você achou engraçado Se alguém Se você já Se você conhece alguém Que já se perguntou Como que é essa comida Que esses soldados Come quando eles vão pro meio do maio Tá aí a resposta Mas é isso gente Tchau